Toda semana, com mais supermercados, no São Sebastião, com mais supermercados, é rede super legal. Delegacia de Polícia Civil de homicídios e entorpecentes. A maconha dando na canela. É maconha com força. Uma apreensão desencadeada entre as Polícias Civil e o Serviço de Inteligência da Polícia Militar, P2. Vem sacudindo a cidade de Patos em diversas ações policiais. E o detalhe dessa apreensão, que é aproximadamente 22 quilos de maconha, que foi apreendida numa residência aqui no Jardim Guanambara, próximo a uma delegação, em 50 metros. Logo aqui por trás. Apreendida, balança de precisão. O fato que chama a atenção é esse rádio comunicador, o HT. Ok? Quer ser positivo? Uma coisa toda, acompanhando todo o movimento da polícia. Aí foram presos o Tiago Araújo dos Santos, o José Daniel Medeiros, o Matheus. O Matheus, esse daqui, Matheus está com uma... Não quer mostrar o rosto, não, não, Matheus? Tem não. Tem nada a ver, não. Tem não, Matheus. Fumar um aqui, pronto, em Patos. Eu moro em Teixeira, eu vim só fumar um e pronto. Você foi só fazer a cabeça? Foi, a polícia chegou e pegou nós, Matheus. Eita, rapaz, não tem outro canto não pra fumar essa maconha, não, Matheus? Tem não, eu tenho que fumar dentro de casa, né? Eu sou a viciada. Não tem jeito de deixar, não? O vício, não? Tem, agora eu tenho que deixar. E o Tiago? O Tiago é viciado também, na hora mesmo do moído, vende o bolo, Tiago? Cheguei lá na hora. Chegou lá na hora, foi? Foi, tem nada a ver não. A droga é toda do menino lá, ele já se assumiu lá, já. O Tiago já foi preso alguma vez? Já. Já? De que, Tiago? Porto de arma. Não, a gente está aqui pra ouvir o direito que você tem, entendeu? A gente está aqui pra acusar ninguém, não, entendeu, Tiago? Vou pro porto de arma? Vou. Faz tempo? Faz. Faz, hein? Como é que é? A Jaciana é a esposa do... José Daniel. José Daniel. Não tem nada a ver não. Estava lá na hora, foi? Estava não, também não estava não. Ela chegou agora, depois que eu fui preso já, ela veio só saber, porque a gente estava até meio brigado, esses dias a gente tinha discutido, ela estava pra casa da mãe dela, aí eu mandei o menino avisar, ela veio aqui saber o que era e botaram as ágemas nela e trouxeram ela. E prendeu também. Trouxeram ela também. Uma hora lá da apreensão, ela não estava em casa? Estava, não estava. Ele estava brigado no casamento? Estava dando certo, não? Não, não, não. A gente tinha só, estava só de mal mesmo, só... Por besteira, por besteira. Mas estava tentando reconciliar, né? Voltar, né? Tem um bebezinho também, né? Tem seis. Seis meninos. Seis filhos? Tem. Três com ela e três com o outro. Com o outro, né? E a namoradora? E a suspensão? Por isso que eu estava fazendo isso, meu patrão. Porque as coisas estão difíceis. Muito político roubando aí, que era para estar na cadeia. E muito pai de família, que era para estar tendo oportunidade de emprego aí. Não tem. E as coisas estão difíceis. Tem que fazer. Eu achei a maneira mais fácil foi essa mesmo. Mas ainda não, ainda não. Arranjar emprego, você é um cidadão, um trabalhador. Você entendeu isso? É difícil, é difícil. Não é... Essas coisas assim, é muito difícil. Você já procura emprego? Já... Não arranja não. Já não. Nem de ajudante de pedreiro, nem nada. Eu estava viajando para o meio do mundo. Inventei trazer esse negócio aí. Mas foi só o que deu. Foi pior ainda. Tem uma bebezinha amamentando ainda, né? Tem, tem, tem. E agora, como é que vai ficar? Tirar a cadeia, né? Agora tudo aqui é meu, nenhum desses meninos aí tem nada a ver. Você assoma que o material é todo seu aqui, né? Eu sou padrinho da minha menina e veio só fumar um, mas eu, é. Ele veio só fumar um comigo e esse menino aqui também. O Tiago também, entende? Tem não. Nenhum dos dois, nem ela tem nada a ver, não. É tudo meu mesmo. Não é a primeira vez que você já foi preso? Já fui preso, viciado já. Viciado. Não tem jeito de deixar, não? Então, pai, não sei, né? Agora, vamos ver o que é que só deu mesmo, né? Deus sabe o que vai ser. Agora tem uma fragilidade da lei, né? A lei, né? A prende, aí a lei vai solta. Eles também? Pior é os políticos aí, que era pra estar preso e nem untar. Vai roubando, rouba de muito aí, de gravata e tudo. Fazia isso pra sustentar minha família e pronto. Pagar as pensões dos meus filhos, que senão cabe arriscar de preço também. Contaria tudo pra lá, pra o carnaval, né? Pra lá, só venda. Não, trouxe pra... Você não distribuía toda pra região, não? Não, não. Era tudo pra não vender aos poucos. Vender aos poucos. É. E tirando uns dinheiros, né? De sobreviver no dia a dia, que as coisas estão muito difíceis. Trabalha... Eu trabalho de dia e trabalho de noite. Não é aquela situação, né? A gente trabalha muito. Mas aí o compromisso, você como pai de família, a solução que você teve foi essa aqui. Você sabe que é a situação que não... Que o caminho é pouco. É muito pequeno, né? É presídio, vai perder família. Sim mesmo, né? Não pode fazer mais nada não, né? Delegado Silvio Rabelo, delegado seccional da cidade de Patos, também da região. Doutor Silvio, a apreensão já começa movimentando no começo de janeiro, né? A apreensão de drogas é um resultado bastante positivo dessas ações que vêm acontecendo. Nessa primeira apreensão do ano. É uma prisão e uma apreensão de drogas muito exitosas aqui na cidade de Patos. Desencadeada pela P12 e pela Delegacia de Homicídios e GTE, aqui da nossa capital do Sertão. Onde resultou aí na prisão desses elementos e na apreensão, na grande apreensão de mais de 20 quilos de droga. O que a gente quer dizer na Delegacia de Homicídios, por doutor Diego e doutor Galdense. Com relação ao pessoal da P12 e da Polícia Militar. Onde os policiais militares também comandam. Então é sempre bom frisar que vamos entrar forte, vamos entrar com bastante vontade de trabalhar aqui em 2017. E o resultado está aqui, no terceiro dia aí do mês de janeiro, uma grande apreensão de drogas. Doutor Diego Beltrão, delegado titular da Delegacia de Homicídios e Torpecentes. Qualquer coordenou toda a ação policial. Doutor Diego, como foi a linha de investigação? Como foi todo o levantamento para chegar a essa apreensão de drogas? É através de uma denúncia anônima, onde informaram aos policiais da Delegacia de Homicídios e Torpecentes, de que havia um indivíduo de nome Matheus, indivíduo esse já conhecido da Polícia Civil e da Polícia Militar, em razão da prática de tráfico de entorpecentes, e que o mesmo estaria atuando em tráfico de drogas, tanto na região de Teixeira como na região daqui de Patos. José Daniel, sua esposa e o outro indivíduo que foi preso com eles, estariam comercializando esses entorpecentes aqui na cidade de Patos, distribuindo para outros pontos menores de comércio de drogas. A polícia, a partir de então, realizou diligências investigativas para verificar a procedência da denúncia, onde constatou realmente um movimento intenso de pessoas entrando e saindo no local. Curioso também que, segundo a informação, eles guardavam em torpecentes a maior parte no matagal que ficava atrás da casa. E hoje, por volta das 16 horas, os agentes da delegacia de homicídio entorpecentes, o GTE, juntamente com a P2, deflagrou essa operação e, durante a operação, graças ao trabalho incansável desses policiais, que conseguiram todo esse material entorpecente, que resultou aí em aproximadamente 22 quilos de maconha, balança de precisão, rádio HT, livro de contabilidade, onde mostra a entrada e a saída de todo entorpecento, e o ano aí com o pé direito, realizando essa grande apreensão. Obrigado. Com relação à autoria da droga, de que era a droga, foi tudo revelado? Seria o chefe dessa organização, onde ele estaria encabeçando essa organização criminosa, e essas outras pessoas seriam os braços dele nessa organização, onde também já foram presos, José Daniel, já foi preso também com grande quantidade de drogas aqui em Patos. São pessoas conhecidas em razão da prática do tráfico de entorpecentes, o que, inclusive, ajudou a polícia a apurar realmente a veracidade dos fatos e deflagrar essa operação exitosa, com a apreensão de todo esse material entorpecente. Imagens de Elbrando Leite, Fábio Diniz, a metralhadora da notícia para o Patos Online.